E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser bem interessante, eu vou mostrar para vocês meus lobby cards. Afinal, o que são lobby cards? São aquelas fotos que eram entregues para os cinemas, juntos com os cartazes para fazer propaganda dos filmes. Normalmente eles colocavam nas fachadas do cinema ou no saguão, e as pessoas viam as imagens e ficavam interessadas em assistir os filmes. É um material também de cinema, é só colecionador que tem, porque esse material não é feito para o público, para o acesso para o público final. Enfim, caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar esse vídeo, só dá aquela subidinha na tela, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, o ingresso de cinema e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Juntamente com os cartazes, com os displays, eles entregavam lobby cards, que são nada mais, nada menos do que fotos com as cenas dos filmes. Às vezes eram fotos retiradas do framezinho mesmo, do próprio filme, ou às vezes eram de fotógrafos que na hora da filmagem, eles faziam essas fotos, eles clicavam, né? E depois colocavam na parte de baixo o nome do filme, formação de estúdios. E esses materiais, eles têm vários tamanhos. Tem esse daqui, que é um dos maiores, acho que é o maior, em termos de tamanho. Até esse aqui, que é o menorzinho. E os que vêm, por exemplo, tem esse aqui, que é um pouco menor. Enfim, eles faziam vários tamanhos, não tinham um padrão necessariamente fixo. Então, eu, como os pôsteres, eu coloquei em ordem aleatória os lobby cards. Existem alguns que eu vou fazer os especiais, tipo Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Amityville, que eu tenho os lobby cards originais de cinema desses filmes. Então, vale a pena fazer um especial, porque esses lobby cards que vinham junto com os cartazes, eles vinham em conjuntos. Às vezes, eles vinham de quatro imagens, seis, oito, podendo chegar até 60, até mais imagens diferentes, padronizadas com o logo do filme embaixo. Eu vou começar com esse daqui, que até vocês chegaram a ver, dos Trapalhões, que mostra o Didi e a Duda Liro, em Os Trapalhões e o Mistério de Robin Hood. Vocês podem ver que eles são mais encorpados. É um tipo de um acartonado. E a foto fica lindíssima nesse tipo de impressão. O próximo que eu vou mostrar também é de um conjunto que eu tenho, dos Flintstones. E, muitas vezes, eles vinham impressos em inglês, e assim no Brasil ficava, eles não traduziam. Às vezes, eles até traduziam impresso mesmo, e, às vezes, eles colavam uma etiqueta com a tradução em cima, dependendo da idade do Lobby Card. Então, tem esse dos Flintstones, seria o segundo filme. Tenho esse aqui. Esse aqui já tem mais um brilho, que é invernizado. E a parte de trás é um acartonado. Do Homem Sem Face, distribuído pela Paris Filmes, com Mel Gibson. Muito legal esse filme, recomendo, eu tenho na minha coleção. Esse aqui, Óleo de Lourenço, também, ele veio em inglês, não tem tradução. E, atrás, eles colocavam a numeração, que depois, como os cartazes, teoricamente, eles deveriam ser devolvidos. Mas não acontecia, né, pessoal? Aqui, esse aqui é o Amityville 3, que foi feito em 3D. Eu também tenho um jogo desses, desses Lobby Cards. Eu tô mostrando só esse, pra vocês darem uma olhada, mais ou menos, o que eu tenho na coleção, que são muitos. Eu tenho uma pilha assim, então, eu só separei alguns que eu achei interessante. Como esse aqui, com o Michael Douglas. Aqui atrás, tinha até um carimbo da polícia. Na frente, também, eles colocam material publicitário. Vinha numeração atrás, que é pra identificar cada foto, cada Lobby Card, e depois ser devolvido. E esse aqui, pessoal, Sexta-feira 13, parte 3. Em 3D, oh, acreditem. Em breve, eu vou fazer o especial de Sexta-feira 13, e eu vou mostrar tudo que eu tenho, inclusive os filmes, sobre Sexta-feira 13. Esse outro aqui, quem é saudosista como eu, e é uma sessão da tarde, La Bamba. Esse aqui não tem identificação do filme grande. Mas aqui, ah, tem aqui um pouquinho, tem aqui na lateral, inclusive. E aqui embaixo, tem alguns detalhes dos direitos autorais. E como vocês podem ver, eles eram usados mesmos. Ia de cinema pra cinema. Depois que o filme saía de cartaz, um cinema ia pra outro da mesma cidade. Aí eles furavam com essas taxinhas, assim, que fica essa marca. Pra mim, não tem problema, porque isso aí faz parte da história. Porque essa peça tava em algum cartaz, tava em algum cinema, no caso, de alguma cidade. E esse filme foi exibido na época da película, enfim. Faz parte da história ter essas marcas de taxinha. Olha só, o Rambo 3. Quem não se lembra desse filme também? Eu tenho só dois dessa série aqui. Esse aqui, o Gato de Botas, pessoal. Olha só o colorido. Olha só como é diferente. Tem a ilustração misturada com fotografia. E é Eastman Color. Pela data, ele é bem antigo mesmo. Não tem a data desse filme. Mas a parte de trás também tem um vernizinho que deixa ele brilhoso. E o colorido, assim, ao vivo, é muito legal. Esse outro grandão aqui, Louco Obsessão. Atrás é cartão mesmo, né? Louco Obsessão, lá, de Stephen King, Misery. Super filme também, tem na minha coleção. Esse daqui também, pessoal. Olha só. Feita por encomenda em inglês, Made in America. Com a Whoopi Goldberg e o Ted Danson. Muito legal também esse filme. Outra raridade da comédia é essa daqui, Freiras em Fuga. É muito bom esse filme. Eu tenho também na minha coleção. Só que esse eu só tenho em VHS, que só foi lançado em VHS. E eu tenho mais um outros Lobicards também. Esse aqui é Jesus Cristo Superstar. Olha só que legal. Aqui atrás vocês podem ver o carimbo da polícia e a assinatura dizendo que esse material pode ser exibido na fachada do cinema. Porque foi liberado pela censura federal. Olha só. Esse aqui é muito bonito essa foto. A época da inocência. Também não foi feita a tradução. Mas vocês podem ver também foi usado. Tem as marquinhas das taxinhas. E essas fotos, pessoal, são bonitas. Tem muitas pessoas que costumam pegar esses Lobicards e moldurar para colocar no quarto. Enfim, eu particularmente gosto de guardá-los dessa forma, direitinho, planos. Garota Interrompida também. Agora mais um da minha coleção de Sérgio Malandro e Faustão. Eu tenho aqui do Sonho de Verão. O clássico Sonho de Verão com os dois aqui. O Sérgio Malandro na época era distribuído pela Arte Filmes e pela Colômbia. E falando em Faustão também, eu tenho aqui, é, eu sou louco. Inspetor Faustão e o Malandro. Que é aquele maravilhoso filme trash que todo mundo ama, detestar ou detesta amar. Enfim, Inspetor Faustão. Esse aqui eu também tenho um jogo de Lobicards de cada um desses. Eu acho que são seis do Sonho de Verão ou oito. E eu tenho quatro desses do Inspetor e mais os cartazes. Eu também tenho. E mais os filmes. Enfim. Esse daqui, olha só, pessoal, os noventistas, oitentistas, noventistas de plantão. Meu Primeiro Amor. Olha só, Amanda Cansley. Como é que é? Como é que eu não lembro o nome dela? Bota aqui, editor, que sou eu mesmo o nome dela. E Macaulay Culkin, Meu Primeiro Amor. Esse foi o primeiro filme. Só tenho esse, Lobicard. O Pierce Brosnan, O Detonador em Alta Voltagem. Esse filme foi anunciando que o Pierce Brosnan seria o novo 007 da época. Então, muitos filmes que não tinham nada a ver com 007, eles colocavam 007 para chamar atenção e vender. Também. Esse aqui também de Comedian, American Pie 2, a segunda vez é melhor. Agora, uma cena memorável também do filme. Tá aqui todos os personagens do filme. E aqui tá a cena. Esses são os Lobicards grandes. Agora eu vou pros Lobicards médios. Esse daqui, pessoal, é do Halloween H20, 20 anos depois. Esse material é original de cinema, mas o curioso é que ele veio, não foi impresso. Ele foi revelado, porque esse papel parece ser fotográfico de foto de 35 milímetros. Mas tem, a gente nota, assim, vendo ao vivo, que foi feita uma sobreposição com o logo do filme e o selinho dos estúdios. Enfim, não sei como é que era esse processo. Seguindo aqui, Comando Delta 2. Quem não se lembra de Chuck Norris? Aqui também tem um conjunto de vários Lobicards. Esse aqui são mais retangulares. Eu tenho um conjunto desses aqui na minha coleção também. E as Travessuras Amorosas de um Diabo Adolescente. Sessão da Tarde Pura. Esse aqui acho que eu tenho só em VHS. Foi distribuído pela Paris Filmes também. A Paris Filmes lançava, parece, Lobicards mais retangulares nessa época. Essa daqui é As Filhas de Marvin, com a Diane Keaton e o Leonardo DiCaprio. Muito legal. Esse aqui também é brilhoso, papel fotográfico. Mas é original mesmo de cinema da época. Geralmente, eles colocavam isso daqui ou no saguão, ou na bilheteria, ou até mesmo em molduras, ou aquelas tradicionais, aquelas madeiras que eles colocavam um tachinho. Enfim, cada um usava sua acreditividade na época. Tentação Fatal com a Mrs. Tingle, que não se lembra dela, meu Deus. E a ex, o Tom Cruise aqui, que eu esqueci o nome nesse momento. Aqui é da Hora do Pesadelo também. Eu tenho uma série... Eu tenho uma série, não. Eu tenho... É, uma série de Love Cards do primeiro filme e do Pesadelo Final eu também tenho. Esse aqui também tá um pouquinho gasto, deve ter sido exibido em bastantes salas de cinema. Então, ele fica com as marcas das tachinhas. Seguindo assim, o clássico com Charlton Hellstone e Sophia Loren, é o CID. Muito legal esse aqui. Eu tenho só esse daqui e foi bem difícil, inclusive, de conseguir. Ele é mais... Como vocês podem ver, ele tem uma textura bem espessa. Agora, são os Love Cards menorzinhos, os pequenininhos. Esse aqui também tem um conjunto, que é o Inferno na Torre. E, curiosamente, esse selo, esse carimbo aqui... Claro que vocês não vão conseguir ver por causa... Na câmera. Mas ele tem um... Parece um alto volume... Parece que eles fizeram o carimbo a... Algum processo de estampagem, alguma coisa que tem alto relevo. E a assinatura da censura, dizendo que pode exibir isso aqui, sem problema nenhum, que as crianças podem assistir. Esse outro também... A organização. O Sidney Poitier. Aqui, ele é preto e branco, mas... Ele também é original. E tem aqui embaixo o selinho da censura. E, para os saudosistas que nem eu, do Jack Nicholson, aqui, do primeiro Batman, de 1989, aqui está o Coringa, no Lobby Card. E, finalizando esse vídeo, eu tenho aqui um set que eu vou mostrar todos para vocês, porque esse aqui é bem raro. Inclusive, está até numerado. Ele tem oito fotos. Já vou mostrar primeiro, apesar do título estar em inglês, vocês vão sacar na hora de qual filme se trata. Porque, afinal, é um clássico muito bom. Então, eu tenho na coleção, eu recomendo. E o vento levou, pessoal. Olha só que raridade encontrar lobby cards de cinema desse filme. Lembrando que esse tipo de peça, depois que o filme saía em cartaz, os estudos, as distribuidoras, em final, recolhiam esse material. E, teoricamente, destruíam. Ou arquivavam de alguma coisa. Enfim, não é acesso ao público. Mas, agora, com a facilidade de sites, de leilões e tal, e de colecionadores, a gente consegue acesso a esse tipo de material. E o vendedor me vendeu todo o pacote desse de o vento levou. Tudo junto, assim. Numa tacada só. Olha só, eles estão bem novinhos. Atrás só tem um carimbinho, mas não tem marca de taxinha, não tem nada. Não parece que foi exposto, parece que só... Ou colocaram algum tipo de fita adesiva, alguma coisa assim, que não estragou. E, olha só, quem viu o filme vai estar se lembrando aqui dessas cenas que aparecem no filme. O colorido aqui é sensacional. A qualidade dessas fotos são maravilhosas. O colorido deles é muito perfeito ao vivo aqui. Não sei se na câmera vai pegar essa magnitude toda. E, olha só, mais essa daqui. Muito bonito esse filme também. É um clássico, né? Um clássico da MGM, da nossa saudosa Metro, de 1968, pessoal. E, olha só, esse material, desde aquela época, que está aqui preservado perfeitamente. Então, eu não vou mostrar todos, como eu falei. Eu tenho uma pilha bem grande. E, se vocês quiserem algum especial de alguma coisa, de algum material de cinema, é só colocar aqui embaixo nos comentários. Eu tenho aqui de Tentação Fatal, eu tenho de Halloween, de Comédia Te Pego Lá Fora, tem Drama, tem alguns filmes de Faroeste, e tem alguns que são, até não estão identificados, mas eu sei de quais filmes são, porque depois eu pesquisei. Enfim, eu tenho uma variedade grande de cartazes e também de lobby cards. Então, nos vemos no próximo vídeo. Caso você não seja inscrito, é só clicar aqui no botãozinho à sua direita, faça sua inscrição, ative o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita, tem bastante coisa legal aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá.